A cidade de Timbaúba dos Batistas recebeu nesta terça-feira, 7 de janeiro de 2020, a equipe do Supermercado Paulino para a entrega do carro zero quilômetro, sorteado em 31 de dezembro. A festa foi pelas ruas da cidade. A emoção foi grande na chegada na casa da Patrícia da Silva em Timbaúba dos Batistas. É o supermercado que você acredita, é o supermercado Paulino, realizando sonhos. Alô Timbaúba, alô Batista, meu caro vai crescer minha filha, é o nome da minha filha, é o nome da minha filha. Muito bem, Cardoso, estamos aqui em Timbaúba dos Batistas, na rua Majó Cazuza, no centro, para fazer a entrega do MOB Zero Quilômetro, a nossa ganhadora, Patrícia da Silva, está aí, feliz da vida, vai receber em sua casa um MOB Zero Quilômetro. Cliente Paulino é cliente feliz, viemos fazer a entrega do carro Zero Quilômetro. Aqui é prego batido, ponta virada, a cliente ganha o carro, recebe na sua casa, aqui em Timbaúba dos Batistas. Quantos anos aí, cliente Supermercado Paulino? 15 anos. 15 anos. Todo mês, a gente está lá. Todo mês, sai de Timbaúba, vai a Caicó, faz as compras, deposita o cupom. Com certeza. Acreditava, tinha esperança que poderia ganhar o carro? Não. Não acreditava. Acreditava, porque muita gente, né? Muita gente, muita gente concorrendo. No dia do sorteio, na hora do sorteio, estava na expectativa, estava escutando pela rádio? Não, não estava escutando, nem lembrava, né? Quando o pessoal ligou, menina, porque muito alegre, não sabia se ria, se chorava. Eu acho que ria com a felicidade, né? A felicidade muito grande. Já tem veículo? Não. Vai usar? Com certeza. Que maravilha! O maridão aqui, a criançada, feliz da vida em ganhar um carro Zero Quilômetro aí para a família. Feliz também, vem na boa hora para a gente, né? Uma hora, a família vai usufruir. Vai agora para a Caicó fazer as compras de carro. Vamos sim. Vai agora para a Caicó, traz as compras já no carro Zero Quilômetro. Com certeza. E dia 31 de julho tem mais um. Continua comprando, acreditando, deposita o cupom na urna. Dia 31 de julho tem mais um carro Zero Quilômetro. E a gente está lá, né? Supermercado Paulino. O melhor da gente. O maior daqui.